Olá, uma ótima noite pra você que acompanha o Cidade Alerta com o Marcelo Regende. A partir de agora, você fica por dentro de todas as notícias do interior paulista. A edição de hoje, 29 de maio, você vai ver... Encendem uma casa de repouso na cidade de Jaú, deixam uma idosa morta e quatro idosos feridos. Preso o homem que matou o jovem de 20 anos em sul carbonizada. O suspeito é cunhado da vítima. E ainda, estudante de medicina veterinária é preso com cerca de 124 quilos de insorpecência. Na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Bauru, as drogas eram transportadas em uma caminhonete de luxo. Essas e outras notícias, agora, no SPC. Só este ano, mais de 15.200 pessoas tiveram ou estão com dengue em Marília. Com a queda das temperaturas, a tendência é que o número de casos diminua. Mas isso pode não acontecer no município. Um dos motivos é que o inverno deve ser mais suvoso. E outro é que a população continua dando mau exemplo. E ainda hoje, você vai ver, incêndio em casa de repouso de Jaú, mata uma idosa e deixa outras seis pessoas feridas. A suspeita é que as chamas tinham começado com uma bistuca de cigarro. E ainda, motorista não respeita a sinal de parada obrigatória em Tupã e atinge motociclista, que é arremessado e vai parar em cima do veículo. Detalhes já já. E agora são 7 horas e 5 minutos e você vê imagens do Bauru, do alto da torre da Equal Paulista. Nesse momento, os termômetros registram 21 graus na cidade sem limite. É a previsão do tempo para este sábado é de sol pela manhã, mas a tarde do dia deve ficar nublado. A temperatura vai variar entre 10 e 22 graus, seja como fica o tempo também em outras cidades do interior paulista. E continue ligado aqui, que o FP Cor já volta. Representantes do Instituto Nacional de Reforma Agrária se reuniram na manhã de hoje com manifestantes do Movimento Sem Terra na Câmara Municipal de Agudos. O superintendente do INPRE fez um balanço dos dois últimos anos de trabalho e pontuou quais vão ser os próximos passos da reforma agrária na região. Apesar do INPRE julgar como positivas as ações realizadas até agora, muitos trabalhadores sem terra estão insatisfeitos, principalmente com a demora em regularizar antigos acampamentos. A Secretaria de Agricultura de Bauru também esteve na audiência e informou que no dia 20 de junho vai ser realizada uma nova reunião para formular um documento que vai ser encaminhada a superintendência do Instituto em Brasília com as seis indicações feitas pelos manifestantes. E a gente encerra a edição do SP Cor desta sexta-feira. Muito obrigada pela companhia. Desejo um excelente fim de semana para você, para toda a sua família. Continue ligado aqui na Equal Paulista com o Cidade Alércio e o Marcelo Reven. Uma boa noite e a gente se encontra na segunda-feira. E a gente se encontra na segunda-feira.